Hoje no Domingo em Foco o tema é sexualidade Tem gente que já sabe muito e tem gente que não Aqui reunimos quem sabe falar do assunto Chega você também junto É hora de conectar e compartilhar Quem tá chegando do sul é a Juliana Cruz E a sexóloga Gisquer também E do nordeste quem vem é a André Soares Todas cruzando os ares é sexualidade no ar Pra compartilhar sexualidade feminina Pra compartilhar sexualidade feminina Sexualidade feminina Pra compartilhar